Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Vian do blog Gosto Feminino E meu Deus do céu, como eu tava com saudade de falar isso com vocês Eu tô pra gravar há muito tempo, gente E esse é o motivo de eu estar aqui Eu quero dizer pra vocês sobre o meu sumiço no canal Na verdade não foi um grande sumiço, assim, eu não sei Tem, sei lá, um mês mais ou menos que eu não boto vídeo 20 dias, por aí Mas a minha vida está com uma correria Mas eu espero que já esteja agora melhorando, né? Porque eu tô de mudança Eu agora já tô na minha casa mesmo Mas assim, tá uma bagunça, tá com caixa na casa Eu ainda não tenho onde gravar Eu botei esse cenário aqui, assim, ó, mais ou menos Pra poder ficar um vídeo bonitinho pra vocês Mas eu ainda não tenho lugar pra gravar aqui Tanto é que nesse quartinho Eu acho que vai estar com muito eco Eu já peço desculpa pra vocês pela qualidade do vídeo Mas eu tô aqui hoje Pra dar uma satisfação, dizer que eu estou bem Muita gente se preocupou, muita gente mandou mensagem Eu agradeço muito o carinho de vocês E eu vou responder todo mundo Eu tava sem internet Vocês imaginam, gente Eu fiquei um mês sem internet Mais de um mês sem internet Meu celular parou de funcionar Aconteceu tudo que vocês possam imaginar E eu aproveitei esse tempo que eu tava sem internet Pra conseguir colocar a casa em ordem, sabe? Ainda tá longe da casa estar em ordem Mas eu não vou mais ficar assim Me prendendo a cuidar só da casa, sabe? Eu tenho que conseguir me programar Me planejar E conseguir, né? Cuidar da casa Cuidar do marido Cuidar das matérias da faculdade Cuidar da monografia Cuidar da OAB Das matérias da OAB E do canal Que eu não vou desistir de jeito nenhum Muita gente perguntou se eu tinha desistido do canal Não desisti De jeito nenhum, gente É isso que eu gosto de fazer Isso não dá nenhum retorno financeiro, sabe? Mas é o que eu gosto de fazer Então eu não vou desistir Eu não vou desistir mesmo A programação vai continuar aqui no canal Toda terça e sexta-feira Às duas horas da tarde O dia que não der Para botar duas vezes na semana Eu vou estar falando lá no meu Instagram Então me segue lá Daniela Annelayne Viana Eu vou estar avisando lá Mas eu vou fazer de tudo Pra poder liberar dois vídeos por semana Eu já anotei O que vocês estavam pedindo de vídeo Que eu tô devendo pra vocês Que é Estou de vlog de OAB, né? De matérias da OAB Como é que eu faço pra estudar pra OAB Eu ainda não comecei a estudar Eu vou começar a estudar agora Começo de fevereiro pra OAB Então eu vou estar filmando tudinho pra vocês Eu também tenho que gravar O que eu tô devendo Sobre o planner, né? Da Capricho Como ele é por dentro Eu vou gravar Esse vocês me pediram demais Quando eu gravei o material da faculdade E é um planner tão fofo Eu vou gravar ainda pra vocês Essa semana E é isso, gente Eu só tô mesmo aqui passando Pra dizer que eu estou bem Que o canal não vai acabar Eu sumi sim Mas por motivos assim De força maior Eu tava sem internet E a internet voltou ontem Então assim Eu tô gravando esse vídeo Eu pretendo Já editar esse vídeo Já liberar esse vídeo E depois Terça e sexta-feira Toda terça e sexta-feira Às duas horas De vídeo no canal Então já deixe sugestões De vídeo aí Do que vocês querem ver Pra eu poder estar filmando pra vocês Então é isso, gente Esse vídeo foi bem rapidinho Mais uma explicação mesmo Do meu sumiço Eu estou bem Vou responder todos os comentários De vocês Pode deixar E até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau